A água é vida. Sem a água não existe a vida. E a gente está aqui com esse propósito. O propósito de levar a qualidade de vida para as famílias que necessitam de água. Aqui a gente já está começando a fazer o mapeamento, já estamos fazendo junto com a comissão, porque é um trabalho que a gente não consegue fazer só. Temos a comissão municipal formada, feita aqui por todas as associações, grupos de igreja católica, evangélica, todos participando dessa comissão para estar dando o suporte e levando a gente até as comunidades onde tem verdadeiramente dificuldade por água. A dificuldade por água não é só o local onde não tem água. Muitas vezes a comunidade tem aquela água, mas a água não é própria para consumo. E o nosso objetivo da corpo é trabalhar a primeira água. O que é a primeira água? A água para consumo. Uma água para beber. O nosso objetivo é isso. Daqui a pouco a gente vai estar passando a explicação do projeto, onde a gente vai estar mostrando para vocês todo o processo que a gente vai trabalhar junto. Assim como também o Serac, que será outro parceiro grande da gente aqui também, que estará trabalhando com outro tipo de sistema, que é a de produção. Certo? E daqui a pouquinho a gente está projetando o programa. Muito obrigado. 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 Obrigado.